Meu amor lá em casa é bastante grande Meu amor lá fora também é imenso Nos braços da esposa eu penso na outra Nos braços da outra na esposa eu penso A outra me disse assim, desse jeito Querido, não deixe da sua senhora A minha esposa disse a mesma coisa Querido, não deixe seu mundo lá fora Tenho condições de ter duas mulheres Dando conforto, amor e guarida Parentes e amigos, eu peço um favor Vocês não se metam com a minha vida Eu estou levando a vida que eu quero Na face da terra sou bem feliz Casei-me com uma no altar da vida Casei-me com a outra no altar da matriz A minha vida é um mar de rosas Duas mulheres gostando de mim Meu amor lá em casa eu não quero que acabe Meu amor lá fora não pode ter fim Tenho condições de ter duas mulheres Dando conforto, amor e guarida Parentes e amigos, eu peço um favor Vocês não se metam com a minha vida Nada do conforto, amor e guarida Não vou levar Não vou levar